O Evangelho do dia de hoje, Evangelho de São João, capítulo 21, de 1 a 19. Pedro é confirmado. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Era essa já a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo ele comido, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez Jesus, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras mais moço, singias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, Jesus indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me, palavra da salvação. Pedro é confirmado em sua missão. Para a surpresa de Pedro, Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, tu amas mais do que estes? Responda-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na terceira vez que o mestre lhe pergunta, com voz embargada pela lembrança das três vezes que tinha dito não conhecê-lo, Pedro responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Se nas duas primeiras vezes, ao fazer a pergunta a Pedro, Jesus empregou o verbo agapém, amar, para saber se ele o amava, na terceira vez ele emprega o verbo filém, que expressa amor, amizade, convivência. É um convite para que Pedro siga o mesmo caminho trilhado por ele. Caminho de sofrimento, de perseguição, de cruz. De fato, também Pedro morre numa cruz. Na igreja fundada por Jesus, Pedro será sinal de unidade no amor. O Papa é sinal de unidade no amor, nesta igreja fundada por Jesus. Assim como Pedro, Pedro é confirmado na sua missão. Palavra da salvação para nós, para toda a igreja. E que Pedro esteja sempre aí presente, nos confirmando neste amor ao Senhor, vivendo a unidade. Salvação para nós, para toda a igreja. Legenda Adriana Zanotto